Oh glória, isso! Aleluia! O Deus que leva a nossas cargas Deus que cura e que sara Deus que liberta, Deus que transforma E ao seu povo dá vitória Deus que ampara os abandonados O Deus que solta os prisioneiros Ergue no moturo o necessitado Prepara uma mesa no deserto Ele é tremendo e é valente Ele é o Deus dos crentes O Deus que na batalha vai na tua frente E esmagou a cabeça da serpente Quem entenderá? Provando o seu poder É Ele que exalta e pode abater Se Ele te ferir, também pode sara É poderoso, o seu nome é Jeová Ele é, Ele é o Deus que nunca falha Ele é, Ele é poderoso na batalha Ele está aqui, Ele quer te tocar Levante a sua mão, Jesus vai te curar E deixa Ele é, Ele é, Ele é, Ele é o Deus que nunca falha Levante a sua mão, Deus que significa Levante a sua mão e receba a vitória E com as mãos levantadas Adore, 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 adore... Eu quero ver se tem gente em raiz aqui, ó Eu vou pedir pra Deus para fazer um movimento Um movimento aqui nesse lugar Olha que eu vou pedir pra Deus para fazer Movimento, 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 movimento Olha que pega a tua espada e maneja ela Enquanto você basca, ele se revela E pega a tua espada, e pega a tua espada E pega a tua espada, e pega a tua espada Olha que eu vou pedir pra Deus para fazer Movimento, 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 movimento Tem vaso na casa aqui, ó Olha que eu vou pedir pra Deus, eu vou pedir pra Deus Eu vou pedir pra... Ele vai pegar os vasos aqui, ó Ele vai pegar os vasos dessa casa Olha que eu vou pedir pra Deus para fazer Movimento, 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 movimento Garra na mão do crente que tá do teu lado, garra na mão dele Pega a tua espada e maneja Orienta, orienta na marcha Olha o varão de marcha Orienta na marcha Olha o varo de 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 marcha Quem pode entrar nessa marcha? Quem pode entrar nessa marcha? Quem pode entrar nessa marcha? E a batalha vai começar Essa terra é de conquista O mais valente conosco Vou melhorar A batalha vai começar A batalha vai começar A decepia é de conquista O mais valente conosco E olha o anjo que desce Para te encher Varão que tá passando perto de você Tá com uma espada de fogo na mão E ele vai cortar o laço E vai quebrar esse caixão Oh, se prepara meu querido irmão Já pegou os vasos lá? Já vem com a resposta na mão E tá dizendo para a decepia Que a batalha já vai começar E a batalha, batalha, batalha de guerra Batalha de guerra Já vou terminar Orienta, 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 orienta Orienta é um varão que vai abraçar os vasos aqui E vai pegar os vasos 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 aqui nesse lugar E ele vai pegar os vasos E vai pegar os E ele vai pegar os vasos E vai pegar os vasos Isso, levante a mão direita Assim ó Jesus Jesus, cavaleiro do céu, pode ser melhor, Jesus, o que é a igreja? Nos campos de batalha, Ele venceu essa serpente perigosa, e as nações, tem o mistério aqui, Ei, Dona Glória, Paulinho dos valês, rei dos reis, Ele é a estrela da manhã, Ele é rei, 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 Oh, Ele é rei, Ele é a estrela da manhã, Ele é rei dos reis, Ele é a estrela da manhã, Quem quer vitória da glória, quem dá glória,